No outro jogo, Piauí bateu o Tiradentes pelo placar de 2x1, confira! Autorizado, é o Aloysio! Pra bola, Aloysio, cruzamento na área, a bola viajando, Neneca, a bola sobrou! Receba! Gol! André contra Laílson! Bom, autorizado, André, pra bola, bateu, pegou a Laílson, a sobra, a Laílson de novo! Ele fez pose pra cobrança, mas foi buscar o goleiro, Gilmar! O Piauí não se entrega, ele quer o empate, vai em cima, passou pelo Paulo Júnior, olha o cruzamento, o toque, receba! Gol! Autorizado, cruzamento, a bola viajando, sai de cabeça, tira o Cleiton, a bola sobra, vai bater! Ué, golaço! Gol! Laço! Ué! Pra virar o jogo, pra apimentar O jogo é gol do Piauí